E aí, pessoal? Chegamos à nossa terceira e, no caso, a última aula até ficou um pouco diferente a divisão do que a gente está acostumado, tá? De acordo com os horários reais da Uninter, são quatro aulas, cada uma de 40 minutos, com intervalo de 10 minutos entre uma e outra. Mas como a primeira aula... Aqui a gente não tem o contra-regra, acabar, termine a aula, falta... É, lá nos estúdios tem a plaquinha, tem o pessoal lá, que se a gente não acabar na hora, eles tacam a câmera na nossa cabeça. Mas aqui eu me empolguei, né? Explicação aqui, né? E foi. É verdade. Ó, professor, na última live que eu apresentei... Aliás, galera, amanhã, à tarde, eu tenho Química no Cotidiano, tá? Às 15 horas, viu? Participem, tem sextou também, né? Amanhã começa o sextou. É, tem a segunda aula do sextou, não esqueçam. Aí, ó, estamos aqui, ó, Ricardo César, Milene, isso mesmo, foram só... Então, amanhã eu quero falar sobre a minha aula, vai ser, a minha live vai ser assim, para quem tem criança pequena em casa... Pô, essa aí é pra mim, hein? Hã? Essa aí é pra mim, que você vai inventar... A aula de Química, entendeu? Quem tem atividades assim, nas ciências, sabe? É bem legal. Pô, eu vou participar dessa também, hein? Que hora? Comecei às três, né? Amanhã, às três horas da tarde, das três às três e meia. Na última semana, professor, eu fiz um detergente biodegradável, ficou ó... Da hora! Show de bola! É, só que daí eu falei, 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 achei que era uma hora, quando deu meia hora, cortaram, e eu fiquei falando. É, quando é com eles lá, eles cortam mesmo, né? Aqui a gente, a gente comanda o negócio. É verdade. Bom, mas vamos começar, então, o pessoal ainda não voltou ainda, temos sete alunos, mas já daqui a quarenta, daqui a quarenta e dois minutos, a gente tem que terminar realmente, para não atrapalhar vocês. Prometo que nove e cinquenta eu finalizo, tá, pessoal? É, ó, prof, a Maria Luísa Meneghel, ela entrou aí, achei com ela que você tinha que falar, né, prof? Falou que... Estávamos falando de você, Maria, não sei se é você que é a coordenadora do nosso grupo lá do WhatsApp, que eu faço parte, mas eu comentei com a Prof. Lu, ela falou que também quer fazer parte, então faça aí, passe o teu número para eles, prof, eles poderiam adicionar a você. Isso, se ela estiver lá no Face, porque no meu, acho que no meu Face de tutora, eu acho que eu tenho a Maria Luísa lá, eu sei que a Luísa Rege está lá, tem vários alunos, aí eu passo no Face. Não quer passar por agora, por aqui já, direto eu passei? É? Bom, é, não, tanto faz, depois você pode passar por lá, então. É, porque aqui eu não consigo responder ao pessoal depois, entendeu? Daí fica meio ruim. É, você está sem resposta, né? Mas vamos lá, então, pessoal, começar na sala, o povo está entrando aí já, né? O de tu, Milena, seja bem-vinda, Márcia, o Breno, é, Breno Brandão. Então, a Breno, é, o Breno falou assim, é tipo sabão de cozinha, é mais ou menos isso que você havia feito, né? É, eu fiz detergente, eu fiz um detergente a partir de sabão de coco, né? Um detergente biodegradável a partir de sabão de coco, álcool, bicarbonato, coisas que você tem em casa. Eu quero fazer, eu vou pegar com a minha tia a receita, né? Porque a gente também desenvolve umas coisas aqui em casa, meio por conta, né? Eu quero, a gente fez, ela fez um sabão, um, para dar brilho, gente, nas panelas, assim, sabe? Nossa, maravilhoso, tudo com coisa que você tem em casa, assim, não precisa sair gastando, sabe? Comprando, e o legal é que são produtos biodegradáveis, né? Eles não são tão fortes, né? Então, maravilha. É, é bom. Bom, vamos lá, então, pessoal, para o nosso terceiro, então, Breno, estava... A aula da semana que vem seria comigo, mas agora eu dei as três aulas, e a prof, amanhã, não, amanhã não, no caso, na outra quinta-feira, que você já está convidado no mesmo horário, seis e meia, a prof vai tomar conta. Então, eu vou falar justamente do que eu falei e queria comentar na semana que vem, que é sobre os números quânticos, lembra da primeira aula que você perguntou, Breno? Então, eu vou te dar a resposta agora, né? Então, vamos lá, vamos começar aí com o nosso... Nosso tema. Prof, está ficando branco a tela aí ou está aparecendo? Está ficando preto aqui, não sei o que te ouve. Está tudo preto. A minha também, deixa eu voltar aqui a minha... A minha tela, vamos ver se eu consigo aqui. Ficou preto, também estou vendo aqui. Eu estou com uma aberta do lado para ver como é que vocês estão visualizando. Espera aí que deu pau aqui. Vamos tentar. Por isso que é bom ter um computador do lado aqui com o retorno, eu consigo ver certinho o que está acontecendo. A gente agora vai dar. Vamos ver. Agora voltou, né? Agora sim. Isso aí. Então, vamos lá. Então, o que nós falaremos agora, pessoal, sobre números quânticos. Lembra desse nomezinho lá? Não é tão feio, tá, pessoal? O nome é feio, mas não é nada difícil. Então, números quânticos. Então, o que você vai precisar para relembrar sobre os números quânticos? Tem tudo a ver com a tabela periódica e também com as propriedades, tá? Da aula passada, pessoal, eu falei que ia falar outras propriedades, tá? Mas eu não consegui explicar certinho com o tempo, mas eu cheguei a comentar. Qualquer dúvida, você pode mandar lá na tutoria que a gente responde para você sem problema. Tá? Então, sobre os números quânticos, vamos lá. Quais são os números quânticos que nós temos? Temos quatro números quânticos. Quais são? Eu vou representar com a letra N, que esse aqui é o número quântico principal. Temos também a letra L, minúscula. L seria o número quântico secundário. O número quântico M seria o magnético. E o número quântico S, que seria o spin. Não dê o espivo, não, tá? O spin é o nome do número quântico. O número quântico principal é... Bom, vamos fazer uma distribuição. Novamente... Não vou pegar o sódio agora, né? Vou pegar o outro aqui. Pega o caos, pega o caos, pega o caos. É, pegar um qualquer aqui. Fazer uma distribuição qualquer. Um S, dois... Não lembro qualquer. Dois S, dois... Dois P... Cinco. Sei lá, foi esse daí. Cinco, seis, set, set, nove. O número nove, o número atômico nove. Ah, eu não sei se não é, mas tudo bem. Vamos lá. Lembro, mas também não preciso lembrar, tá? Número quântico nove, né? Dois mais dois mais cinco, né? A somatória do número atômico nove. Aí, pra você pegar o número quântico, você pode pegar o número quântico de qualquer subnível, de qualquer elétron. Vamos pegar do último que eu for escrever, que é chamado de elétron de diferenciação, que é o último que eu escrevo. Então, do último que eu escrevo, automaticamente, eu tenho que pegar do subnível mais energético, tá? Então, é o quinto elétron do dois P5, né? Que seria o último que eu escrevo. Então, eu vou colocar aqui esse dois P5 um pouquinho maior agora, pra você visualizar. Colocar a fonte quarenta, dois, o P e o cinco. Colocar aqui bem, bem separado, pra você conseguir visualizar a explicação aí. Beleza? Então, lá, dois P5. Então, esse aqui, já que é o elétron de diferenciação que eu escolhi, é esse dois P5 que vai mandar nos meus números quânticos. Então, esse primeiro número aqui, o dois, esse número quântico, esse dois, ele vai indicar pra vocês o número quântico principal. Então, esse aqui, vai ser o número quântico principal. Vou diminuir um pouquinho agora a letra, que não precisa ser tão grande demais. Tá comigo ainda aí, prof? Tô, tô aqui, bonitinho, olhando. Tá todo mundo aí, já falando qual que é o elemento, né? Dando spoiler, mas vamos lá. É isso aí, é só olhar a tabela criótica lá. É... O povo aqui é fera, professor, você não tem noção. O povo manda bem. Então, esse dois P5, ou dois, pra esse elemento aí, seria o número quântico principal. O subnível que eu estou usando, vou pegar de uma outra cor, o subnível, que no caso seria o P. Então, esse subnível, ele vai indicar pra mim quem? O número quântico é secundário, tá? Então, esse aqui vai indicar pra mim o número quântico secundário. Beleza? Então, esse é o número quântico aí. O número quântico secundário vai ser indicado pelo subnível que você está usando. E o número de elétrons, vou colocar de marronzinho aqui, o meu número de elétrons, que nesse caso aqui seria o 5, ele vai indicar pra mim o quê? Ele vai indicar dois números quânticos. O magnético e o spin. Então, aqui vai ser o magnético, magnético, e também o spin. Beleza? Então, isso que você precisa ter em mente aí. Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Bom, o principal aqui é 2. Esse eu não tenho o que pensar, tá? Então, já vou colocar pro lado. Então, o principal aqui, né? O n é igual a 2. Então, n é igual a 2. Esse não precisa pensar nada, é só copiar ali. Agora, vamos lá pro número quântico secundário, o número quântico magnético e o número quântico spin. Vamos ver qual que seria cada um deles aí. Agora, para o número quântico secundário, Então, para o seu número quântico secundário, você tem que fazer o quê? Lembrar de algumas informações bem simples. Então, pro secundário, é só você identificar qual subnível que você tem e usar essas relações. Então, quando o subnível for S, você vai usar 0. Quando o seu subnível for P, você vai usar 1. Quando o subnível for o D, você vai usar o 2. Quando o subnível for F, você vai usar o 3. Então, simples assim. Então, se é S, é 0. Se é P, é 1. Se é D, é 2. Se fosse F, seria 3. Então, no nosso caso, eu tenho o subnível P, que eu estou usando como exemplo. Então, qual seria o meu número quântico secundário? Então, seria... O L seria quanto? Seria... Ó, o P está aqui, né? Então, o meu L... L é 2. Não, é 1. O P é 1, né? Então, o P é 1. Beleza? Então, o meu P é igual... Opa! É igual a 1. Tranquilo? E o magnético? Como é que você vai identificar o número quântico magnético? Então, vamos colocar a regrinha aqui, ó. É o magnético. Então, o número quântico magnético, aí que vai vir a resposta lá que o nosso aluno tinha perguntado na primeira aula. Por que que o S, por exemplo, ele faz mais ligações, né? Ele extrapola a regra do QT. Então, vou dar um breve spoiler aí pra você. Então, seria isso, ó. O S, o P e o D e o F, eles têm uma quantidade de subníveis, certo? E aí, tenha em mente o seguinte, ó. A quantidade de subnível, né? É a metade da quantidade de elétrons que tem em cada... Desculpa, nível não. Vamos voltar. Volta, volta, volta o que eu falei besteira. Orbital. Orbital. A quantidade de orbitais é a metade da quantidade de elétrons que tem em cada subnível. Essa é a informação correta. Quantidade de orbitais é a quantidade de elétrons dividido por 2, né? Que seria o máximo. Então, quantos elétrons que é o S? Dois. Quantos orbitais que ele vai ter? Um. É a metade. Tá, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. E lembra como é que eu represento o orbital? É aquela caixinha, né? Então, eu represento na forma de caixinha, ó. Então, aqui seria para o S. Então, seria para o S. Então, você vai ter que lembrar isso, tá, pessoal? Pra conseguir entender o número quântico magnético. E o P? Quantos elétrons que ele tem no total? São seis. Qual a quantidade que ele vai ter? Orbitais. A metade. Serão? Três. Tá? Então, você vai ter a divisão aqui, ó. Três caixinhas. Tá? Então, três orbitais. Ficou feio esse aqui, né? Vamos fazer bonitinho. Então, aqui você teria três orbitais, ó. Seria referente ao teu subnível P. E caso eu tivesse o subnível D, né? Então, o D. Quantos orbitais que você teria? O máximo de elétrons? Um dez, né? E, então, o número de orbitais é a metade. Cinco. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco orbitais. Muito grande. Então, caso fosse o subnível F, né? Que você estivesse usando, o número máximo de elétrons é 14. Então, o número de orbitais é a metade. Ou seja, sete. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e o sete. Beleza, pessoal? Agora, assim, ó. Tem que aparecer número, né? Porque é número quântico. Onde está aparecendo um número? Nessas caixinhas do meio, vai ser o número zero. Na caixinha, então, tudo que for caixinha central, você coloca zero. Essa caixinha central é zero. Esse do D, essa aqui é central. Colocando nas centrais o número zero. No F, da mesma forma. Essa aqui é central. Você coloca o zero. Beleza? Agora, para a direita, você aumenta uma unidade. Aqui vai ser, ó. Mais um no P. E para a esquerda, você subtrai uma unidade. Aqui seria o menos um. Beleza? E se fosse o D? Da mesma forma. Para a direita, aumenta uma unidade. Mais um aqui. Na próxima caixinha, mais dois. E se fosse para a esquerda, você subtrai as unidades. Menos um aqui nessa primeira caixinha. No primeiro orbitalzinho, né? E aqui seria menos dois. Beleza? Então, esses números aí, ó. São as possibilidades que você tem para cada subnível. E o F? Mesmo esquema. Vamos para a esquerda. Menos três. Depois, ó. Menos dois. Depois, menos um. Depois, ó. Mais um. Depois, mais dois. Depois, mais três. E assim, né? Você fecha as possibilidades dos seus números quânticos. Vou colocar aqui que caiu. Menos três. Menos dois. Menos um. Aqui fica mais um. Aqui fica mais dois. E aqui fica mais três. Beleza? Não é alguma coisa que vai ser uma possibilidade. Tá? Então, no nosso caso, é o P. Então, eu vou selecionar o subnível P. Então, vamos separar ele aqui, ó. Então, subnível P. Vou colocar ele aqui, ó. Do lado aqui. Uhum. Tá bonitinho isso aqui? Eu sou meio, que nem a professora falou, eu gosto de fazer as coisas bonitinhas. Reteu um toque? É, não consigo deixar as coisas meio torta. Esses números que não estão retinhos já estão me incomodando. Mas isso eu vou deixar assim mesmo. Beleza? Então, esse é o... O ouro vem do meu lado, que eu vou tirar ele daqui. Agora, pra você conseguir os números quânticos, eu vou ter que dar uma informação pra você. Que essa informação, geralmente, você encontra em enunciados de questões. Considere, ó. Considere o primeiro elétron a entrar nos subníveis com valor de menos um sobre dois. Menos um meio. Então, o spin, ele só pode ter dois valores. Ou menos um meio, ou mais um meio. Somente um desses dois valores, tá? Não existe outros valores pra spin. Ou é menos um meio, ou mais um meio. Por que meio? Porque cada orbital, cada caixinha, cabem dois elétrons, certo? De dois elétrons, você só vai analisar um deles. Ou seja, a metade. Esse meio representa que vai ser analisado a metade dos elétrons que tem em cada caixinha, em cada orbital. Então, se você considerar que o primeiro é o meio, lembra como é que você representa elétron? Como é que eu posso fazer o elétron? São setinhas, tá? Então, essas setinhas, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou aumentar um pouquinho aqui pra você, né? Pra ficar bem mais fácil você visualizar. Aumentei o P. Agora, eu vou colocar as caixinhas, os elétrons aqui dentro. Quantos elétrons que eu vou precisar colocar? Colocar 5, né? Que seria justamente o número que tá aqui em cima. E aí, você vai colocar o primeiro elétron, ó. Coloquei o primeiro elétron. A setinha que você vai decidir, tanto faz. Se vai ser pra cima ou pra baixo, tá? Então, coloquei o primeiro pra cima. Então, eu sei que essa caixinha, que é o primeiro que eu coloquei, é pra cima. Então, eu sei que esse primeiro que eu coloquei, que é o pra cima, o spin é igual a menos 1 sobre 2. Que eu coloquei isso como informação pra vocês aqui, né? Ó, considere o primeiro elétron com o valor de menos 1,5. Então, tudo que for igual a esse elétron, será menos 1,5. E aí, pelo princípio de exclusão e princípio de preenchimento de orbitais, que é a regra de Hund, você vai colocar um elétron de cada vez em cada orbital. Você não pode colocar o mesmo orbital aqui. Por exemplo, eu vou fazer de forma errada. Primeiro, tá, ó, coloquei um elétron, coloquei dois elétrons aqui com o spin invertido. Não pode, tá? Você tem que fazer o quê? Se você colocou no primeiro orbital, agora você tem que ir no segundo orbital. Colocar o segundo elétron com o mesmo spin. Menos 1,5. Aí vai no terceiro orbital. Menos 1,5. Depois que todos estiverem preenchidos, caso você ainda tenha elétrons pra colocar, você inverte os spins. Por que inverteu o spin? Pensa que é o imã. Spins com... Elétrons com o mesmo spin, é como se você quisesse colocar polo norte com polo norte. Ou carga positiva com carga positiva. Isso é legal colocar? Polo norte com polo norte, no caso do imã. Ou positivo com positivo. Eles querem ficar juntos? Não querem ficar juntos. Isso vai ter uma repulsão. Então, pra ter uma atração entre esses elétrons, você precisa fazer o quê? Colocar o polo norte com o polo sul. Ou, então, colocar o positivo com o negativo. Porque eles se atraem. Então, se o primeiro eu coloquei negativo, o segundo no mesmo orbital tem que ter uma atração. Então, eu coloco com o spin pra baixo. Então, eu comecei a inverter, pra baixo. Qual que vai ser o spin pra baixo? Lembra que o primeiro que eu coloquei era pra cima, era menos o meio. Agora, tá invertido. Então, o que eu coloquei pra baixo vai ser mais um sobre dois. Quantos elétrons que eu coloquei até então? No primeiro aqui, ó. Eu coloquei dois elétrons, né? Duas setinhas, dois elétrons. Mais um aqui, ó. Três. Mais um aqui, quatro. Eu preciso colocar como no total? Cinco. Então, o meu elétron de diferenciação vai ser justamente esse último aqui, ó. Então, vamos dar um pouco pra você visualizar ele. Vou colocar de vermelho. Então, esse último que eu coloquei, que é justamente o meu elétron de diferenciação, é ele que vai mandar no meu número quântico magnético. Então, qual a caixinha, qual orbital que eu parei esse último? Parei na caixinha zero. Ou seja, o meu número quântico magnético vai ser zero. É justamente a posição que eu coloquei. O elétron de diferenciação. Fale, prof. Pra você tomar uma água aí. Então, quero ver aqui, cadê? Quem que me falou. O Rudy Michael, né? Ele quer entrar no... Se inscrever no curso de química, olha só. Tá acharelado. Só que ele não tá conseguindo. Já falou com Deus e o mundo e não destrava o vestibular. Aí, teria que falar direto no CMA, né? Pois é. Aqui, a gente tá tendo esse problema, por enquanto, né? Que tá... Tá tudo em home office, né? Então, tem bastante gente, assim, que tá trabalhando em casa. Mas, de uma forma geral, você pode entrar em contato com qualquer polo. Qualquer polo vai conseguir fazer esse cadastro pra vocês. Caso não tenha nenhum polo que esteja aberto, no caso aí, né? Que nem a prof. falou, você pode ligar direto pro CMA, né? Que é a central de mediação acadêmica. E aí, perguntar sobre a matrícula. Eles podem te dar informações um pouco maiores sobre isso. Mas, de uma forma inicial, a matrícula que você faz é na secretaria do polo. De uma forma ou de outra, você vai precisar ir no polo. Vai entregar documentação e tudo mais. Então, toda a parte de matrícula é diretamente no polo. No telefone, ele vai ficar mais difícil de você conseguir. Em qualquer polo. E o Cairo perguntou, professora, por que química tem tanta matemática, tanta conta? Na verdade... É que é exato, né? É. Química, ó. Você viu que ali, ó. A gente falou de polos, né? Polos eletromagnéticos. Química é física e física é matemática. Então... É, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Química, física e matemática é tudo área de exatas. Eu até lembro quando fui fazer o bacharelado em química, né? Eu entrei, assim, pensando que ia estudar química que nem doido, né? Nos cinco anos que eu fiz o bacharelado, os três primeiros eram matemática. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, estatística. Foi, pô, mas cadê a química desse negócio? Então, a base da química é realmente a área de exatas. Assim como a física e, principalmente, a matemática, que é a base de tudo isso. Então, a nossa base é matemática. Deixa eu apresentar para vocês. Essa é minha filha, Helena. Pronto, vai pegar seu chá. Já apresentei. Pode continuar, prof. Tá bom. Oi, Helena, tudo bem? Ela foi pegar um chá. Tá bom. Então, voltando aqui. Então, tudo que for spin para cima é menos 1,5. Tudo que for spin para baixo, como eu disse, é mais 1,5, seguindo a notação que eu havia colocado inicialmente. Então, o meu magnético era 0, que você viu, parou aqui na caixinha, não parou na casinha 0. E o spin, como ficou invertido comparado com o primeiro que eu havia colocado, se o primeiro é menos 1,5, logo ficou invertido. Então, aqui seria mais 1,5. Então, pensando nesse elemento aí, né, o de número atômico 9, qual que é o elemento, prof? É o flúor, né? Esse é o flúor. Esse é o flúor 9. É, o número atômico 9 é o flúor. Então, o número atômico, o flúor, número atômico 9, pensando no seu elétron de diferenciação, que é o último elétron, ele teria esses números quânticos aí. 2, 1, 0 e mais 1,5. Beleza, pessoal? Deu para entender bem? Espero que sim, né? É, essa aula vai ficar gravada, né? Isso, vai ficar gravada lá no YouTube mesmo, tá? Uhum. E você pode acessar. Vou fazer uma propaganda do meu YouTube também. Eu tenho o meu YouTube, que é prof.dudumaraújo. Vou colocar aqui para vocês, ó. É, né? Vou fazer uma propaganda aqui, ó. Prof.dudumaraújo. Se você pesquisar lá isso entre aspas, aí você vai ver um canal meu mesmo. Aí tem aulas de física lá, e essas aulas aí, essas aulas estarão no Exatas Unintem, tá? Mas eu vou ver se eu consigo autorização também para pôr essas na minha também, que eu estou gostando bastante dessas aulas. É, o professor Eduardo já é YouTuber, já. É YouTuber. É, que eu fui obrigado, né? Eu não era, mas fui obrigado a colocar a aula lá. Na situação, eu estou indo pelo mesmo caminho, mas deixa lá. É, pessoal. O professor está querendo saber qual que é a aplicação dos números quânticos. Eu ia falar isso agora, né? Exatamente agora. Agora, prof, você falou de distribuição eletrônica, você falou de tabela periódica, o senhor falou de propriedades periódicas, e aí vai para número quântico. O que tem a ver isso? Tem tudo a ver, meu querido. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar justamente essa relação. Agora você vai entender. Então, eu vou deixar só a explicação aqui, tá? Deixar a nossa explicaçãozinha aqui. Vou tirar o restante. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o processo inverso. Eu vou pegar o número qualquer aqui. O número quântico principal, 3. Número quântico secundário, eu vou colocar, sei lá, 2. Número quântico magnético, vou colocar 0. E o número quântico spin, vou colocar menos 1 sobre 2. Mais 1 sobre 2. Mais 1 sobre 2. E eu vou usar a mesma anotação lá, tá? Lembre que o primeiro elétron, então, primeiro elétron, seja igual a menos 1 sobre 2. Podia ser mais 1 sobre 2, tá? Isso aqui é só uma anotação. Agora faz o seguinte, ó. Qual que é o elemento da tabela periódica que tem esses números quânticos? Então, o número quântico, na verdade, é uma forma de você representar de forma diferente a sua distribuição eletrônica, tá? Então, toda distribuição eletrônica, ela gera números quânticos. Cada elétron na distribuição eletrônica tem um número quântico. Quando você pega o número quântico do elétron de diferenciação, você consegue achar qual elemento que ele é. Saber se ele é metal, saber se ele é metal, saber que tipo de ligação que ele faz, se ele vai ser iônica, se ele vai ser covalente, se ele é um gás nobre, se ele está estável, se ele não está estável. Então, o número quântico nada mais é do que a sua distribuição eletrônica. Só que aí você tem que fazer o seguinte, esses números quânticos, você precisa encontrar o quê? O subnível, subnível mais energético. Então, você tem que montar isso aqui, tá? O subnível mais energético. Energético com esses números quânticos. E aí, como é que você vai montar? Fazer o processo inverso, né? Então, qual que é o primeiro número que você monta? É o 3, que é o número quântico principal. Então, vamos copiando e colando aqui, para você ver que é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou pegar o 3 e vou deixar aqui, o número quântico principal. Agora, o subnível. Então, você tem aqui, o L2. Então, você vai aqui, cadê a nossa tabelinha? O secundário, né? Quando o L for 2, você tem aqui embaixo. O D. Então, você vai copiar esse D. Então, eu vou pegar esse D e vou colocar lá. Você vê que eu só vou montando as coisas. Então, por enquanto, eu sei que é o 3D. Beleza? Eu sei que eu lembro que tem outra coisa. E o D, agora vamos para o magnético. Então, o D está aqui, certo? Qual que é a minha referência? O magnético é o zero. Então, o magnético zero, ele está aqui, certo? Está aqui, olha. Então, vamos pegar o meu subnível D. Aqui, olha. E agora, nesse subnível D, vamos colocar os elétrons. Quantos elétrons que eu preciso? Vamos ver. Eu vou colocar aqui. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil você visualizar. Deixar bem grande aqui, olha. Olha. Agora, no D, eu vou colocar os elétrons. Vou colocar o primeiro para cima. Lembra aqui o primeiro para cima. Qual spin que é mesmo? O primeiro que eu coloquei é... Menos o meio. Menos. Mas pode ser mais também, né? Esse eu sei... Podia ser qualquer um, mas tem que seguir a anotação que eu coloquei, né? Essa área é menos o meio. Ia ser mais o meio, mas a anotação que eu estou usando é menos o meio. Então, eu coloco no próximo orbital. Menos o meio. Eu tenho que parar quando for mais. Por quê? Olha a informação que eu tenho aqui. O spin é mais o meio. Então, eu tenho que fazer o quê? Ir até o final. Então, um, dois, três elétrons. E até o final dos orbitais, tudo com mais o meio. Pela regra de distribuição, né? Mais o meio. Agora, eu volto com menos o meio. Então, eu volto pelo primeiro. Menos o meio. Para baixo, né? Uhum. É cima. Mais o meio, né? Então, é mais, 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 mais... Não, espera aí. Calma, eu me confundi. Para cima é menos o meio. Menos. Menos o meio. 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 Agora, eu vou voltar como mais o meio. Isso. Qual que é a casinha que eu tenho que parar de colocar elétron? Aqui, ó. No magnético. Então, a minha referência está aqui, ó. No zero. Então, eu tenho que colocar elétron até chegar no zero. Então, eu coloco mais um aqui. E mais um aqui. Cheguei no zero. Quantos elétrons eu coloquei? Só contar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu sei que esse elemento, ele vai ter oito elétrons aqui em cima. 3D8. E agora? Como é que eu faço para encontrar esse elemento? Faz a distribuição até chegar em 3D8. O nível mais energético é o último que você escreve. Então, me ajude lá. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. 3D8. Cheguei aonde eu queria. Cheguei exatamente aonde eu queria. 3D8. Então, para você saber o número atômico desse elemento, você vai fazer o quê? Soma os valores de cima. No caso ali, o que eu coloquei por último. 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 6 elétrons, mais 2, mais 6, mais 2, mais 8. E isso vai dar o meu número atômico desse elemento. Então, vai dar quanto? 10... 20... 28. 28. O número atômico desse elemento é o 28. E aí, você vai na tabela periódica e acha o elemento. Qual que é o elemento, prof? Níquel. Isso. Então, você vai lá na tabela periódica e vê que o níquel, que vai ter o número atômico igual a 28. E aí, você consegue encontrar esse elemento. Então, ele nada mais é, o número quântico, nada mais é do que uma forma diferente de você representar a sua distribuição eletrônica. Bem simples assim. Né, prof? Quem falou que era o oxigênio? Quem falou que era o oxigênio? O oxigênio é 8. Não. Alguém falou ali que era o oxigênio. Não, não. Não, você não tem... Você não pega o número de elétrons aqui do subnível, né? Você tem que chegar até ele. Então, você tem que chegar até ele, igual aqui, ó. Então, chegando até ele, aí você soma. Daí, você vai somar esse aqui, ó, dois aqui, aí você soma os outros, né? Vai somando todos os outros, ó. Mais dois aqui e assim por diante. Parece aquelas brincadeiras, assim, de, tipo, charada, né? É, não deixa de ser, né? Mais ou menos isso. É bem legal isso, sabe? É uma coisa assim pra... Tudo certo, povo? Entendeu? Beleza, então. E, Breno, e pra responder a tua pergunta, por que que o enxofre, ele faz mais ligações? E a gente finaliza a aula com essa explicação. Acho que foi você, né, Breno, que tinha perguntado isso na primeira aula, né? Por que que o enxofre faz... Eu acho que ele não estava no arme nessa hora. Eu tenho quase certeza que foi ele. Por que que o enxofre faz mais ligações do que ele pode fazer? Então, vamos ver por quê, né? Então, vamos deixar aqui nossas explicações. E vamos pegar o enxofre. Vamos explicar. O enxofre, ele tem número atômico 16, só confirma aí, prof. 16... É porque a metade... Deve ser linha... Cadê o enxofre aqui? É 16. É, então, S2, 2S2, 2P6. Vamos fazer a distribuição. 3S2, 3P4. Essa é a distribuição do enxofre. O enxofre é metal ou a metal? Vamos juntar tudo que a gente viu até agora. Você pega a camada de valência. Quem que é a camada de valência? 3S2 e 3P4. Tudo isso é camada de valência. São os maiores números. Então, a camada de valência, que é a terceira, que é KLM, né? Então, o AM vai ser com 6 elétrons. Vamos usar a regra do octeto de forma simplificada, tá? Tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Ele tem 8? Não, não tem. Ele tem 6. Ele precisaria ganhar mais 2 elétrons. Então, você faria assim, ó. O S, no jeito convencional dele, no jeito fundamental, vamos falar o nome certo, né? Fundamental, ele precisa fazer quantas ligações? Vamos ver. Vamos colocar os elétronzinhos que estão acostumados aqui, ó. Então, aqui vamos colocar 1 elétron, 1 elétron, aí, ó, 2 elétrons. 2 elétrons, aí você tem 3 elétrons, aí você tem 4 elétrons. Perceba que eu estou colocando no sentido horário aqui, tá, pessoal? Coloquei 1 aqui em cima, daí na direita, embaixo e na esquerda. Se você fizer isso, você deixa de forma organizada já os elétrons. Aí o próximo, segue o giro, ó. 4, 5 elétrons, 6 elétrons. Esses meus elétrons estão ficando feios, mas enfim. Beleza? Coloquei os 6 elétrons. Agora, perceba o seguinte, ó, você tem um par de elétron aqui e você tem um par de elétron aqui. Por favor, não me usem o nome mais de ligação da ativa. Isso não existe faz muito tempo, tá? Ligação da ativa é a mesma coisa que a expansão na camada de valência, que é o que nós estamos usando hoje em dia. Ligação da ativa não existe, não existe mais. Isso é uma nomenclatura mais antiga, tá? Então, esses pares de elétron, eles que faziam aquela ligação da ativa, que você colocava aqui aquela setinha, apontava para outro, tá? Não faça mais isso. Então, o enxofre, vamos ligar, por exemplo, com hidrogênio. Então, esses elétrons que estão desemparelhados, né, que são esse aqui, que está sozinho, e esse aqui, que está sozinho. Esses elétrons desemparelhados são eles que fazem as ligações químicas, as ligações covalentes. Então, vou colocar um hidrogênio aqui. Aí, lembra que o hidrogênio vai ser um S2, né? Um S1, aliás. Então, vai ter um eletronzinho aqui. E aí, você vai fazer aquela tão famosa caixinha, que significa que você está compartilhando esses elétrons. Da mesma forma aqui, quantos elétrons que o enxofre já está? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pela regra do octeto, ele vai precisar ter aqueles oito, né, de uma forma simplificada. Então, você coloca mais o hidrogênio aqui embaixo, ó. Mais o hidrogênio aqui, ó. Com o eletronzinho, e faz mais uma caixinha. Então, pela lógica, o hidrogênio deveria fazer quantas ligações? Somente duas. Só que se você pegar a camada de valência... Agora, olha o que era antigamente a ligação dativa, que hoje em dia chama-se expansão. Eu vou puxar aqui, ó. Isso é demorado, né, professor? É, isso é bem antigo, inclusive. Faz muito tempo que não usa mais. Então, agora, ó. Esse 3S2 é uma referência. E esse 3P4, que é a camada de valência, é uma outra referência. Quantos orbitais que tem o S? Um só. Quantos orbitais que tem o P? Três orbitais. Aí você vai ver mais uma utilização dos números quânticos. Quase acabando. Essa última explicação aqui, tá? Nós já finalizamos a aula. Três aqui. Agora, vamos colocar os elétrons aqui. Daí você vai entender bem. Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho, para você visualizar bem, ó. Deixar bem grande. E vamos colocar os elétrons. Vamos colocar no 3S primeiro. Então, no 3S, ó. Coloca o elétron para cima. Agora, vamos para o 3P. Então, coloca o elétron para cima. Você tem quatro elétrons aqui no P, né? Então, coloca o elétron para cima. E o elétron para cima. Agora, você volta com o spin invertido. Então, no 3S, já colocou um. Falta mais um, né? Então, opa. Agora, tem que ser o spin para baixo. Então, agora, vamos colocar o spin para baixo. E no P4, coloca mais um aqui, ó. E parou por aí, né? Porque no P, já tem quatro elétrons. E no S, já tem dois. Quem que faz ligação química? São esses elétrons que estão desemparelhados. Então, isso aqui, ó. É o que faz ligação. Então, no estado fundamental, o enxofre, ele é capaz de fazer duas... Duas ligações. O estado fundamental dele. Mas o que acontece aqui? Se você lembrar do diagrama, que foi lá a primeira aula de hoje, a terceira linha do diagrama, só vamos relembrar, era 1S2, S2, a terceira linha. A KLM era 3S2. Depois vinha 3P6, o segundo diagrama de Linus Pauling. E a terceira linha terminava em 3D10. Beleza? Então, isso aqui representa a sua terceira linha do teu diagrama de Linus Pauling. Que você viu na primeira aula. Então, essa distribuição do enxofre, eu poderia colocar aqui do lado ainda, ó, o 3D, só que elevado a zero. Porque eu não usei, né? Mas eu posso escrever isso. 3D elevado a zero. Sem elétron nenhum 3D. E eu posso colocar isso aqui embaixo também, na distribuição eletrônica dele. Viu, professor? O Caro falou assim, distribuição eletrônica e Linus Pauling é a mesma coisa? Mesma coisa. Não, Linus Pauling é quem criou o diagrama de distribuição eletrônica. É, não, não é, né? Mas não deixa de ser a mesma coisa, né? Distribuição eletrônica ou distribuição de Linus Pauling. É que um fala do diagrama, o outro fala da distribuição. Mas não deixa de ser sinônimo. Então, aqui agora, você tem o 3S2, você tem o 3P4, que já tem aqui, né? Que eu já tinha colocado para você. Aqui o 3S2, aqui o 3P4. Mas você também tem o 3D0. Aqui, ó. Estou deixando em vermelho, destacado para você visualizar. Então, aqui eu vou colocar os meus 5 orbitais, ó. Então, 1... Vou fazer de qualquer jeito aqui. Agora está, não muito retinho, só para conseguir terminar de explicar. Então, 3, 4, 5. Só que nesse não vai ter elétron, né? Porque o 3 está elevado a zero. Só que acontece o seguinte agora. Esse orbital que está preenchido, o que vai acontecer com esse elétron? Esse elétron, ele vai pular para cá, ó. Porque a ideia é sempre preencher o maior número possível de orbitais. E ele vai pular e vai girar para ficar igual ao primeiro que você colocou. Então, ele vem para cá, ó. Vai ficar com as frestinhas para cima. Isso. Esse que está para baixo. Ele vai preencher o orbital lá, que está vazio, e vai girar para ficar igual ao spin do primeiro que você colocou. E aí, acabou, né? Os orbitais que tinham 2 elétrons. Então, na prática, o que aconteceu? Esse parzinho que estava aqui, ó, era a primeira caixinha. Esse parzinho era a segunda caixinha que estava com 2 elétrons. Na prática, esses elétrons, eles se separaram. Houve uma separação aqui e houve uma separação aqui. Então, esses elétrons, eles podem começar a fazer ligação também. Ou seja, você tem uma expansão, tá? Então, esse parzinho de elétron, você vai conseguir fazer uma ligação aqui, ó, e outra ligação aqui. Aí, esse parzinho que estava junto. Uma ligação aqui e uma outra ligação aqui. E aí, porque os elétrons estão desemparelhados. E aí, você tem a possibilidade da formação, ó, de colocar, por exemplo, o H aqui, né? Poderia ser, ó. Colocar mais um H aqui. Aí, colocar aqui, ó. Mais um H. Mais um H aqui, ó. Aí, colocar aqui, ó. Mais um H. E colocar aqui, mais um H também. Então, existe a possibilidade química de formar essa estrutura. Seria o H6S, né, ó. Então, seria essa possibilidade aqui. Por quê? Porque você teve a expansão da camada de valência. Que nada mais é do que esses elétrons se separando. isso só pode acontecer se todos estiverem no mesmo subnível. Então, lembra, ó. Aqui você tinha, ó. Aqui você tinha na camada de valência que você sempre olha. 3. 3 S 2. Agora não é mais 2. Agora é 3 S 1. Antes aqui você tinha o quê? 3 D 4, né? Olha lá em cima. Agora não é mais 3 D 4. É 3 D 3. 3 D 3. E aqui era 3 D 0. Agora é 3 D 2. 2. E quando você junta isso aqui, isso aqui é a hibridação. Então, a hibridação desse enxofre, quando ele faz as 6 ligações, é 3 S 1, 3 D 3, 3 D 2. Essa é a hibridação desse elemento aqui, ó. Então, você vai colocar, ó. Que é S 1 D 3 D 2. Que é a hibridação justamente desse enxofre que fez essa expansão aqui, ó. E aí entra o conceito de hibridação. Só para você que não existe, só o S P, S P 2 e S P 3. Tem muitas outras conforme você tem essa expansão aí. Beleza, pessoal? Então, essa é a explicação aí para o nosso aluno Breno, que perguntou no começo da aula. E deu cravado. 21 e 50. Não temos tempo mais para nada, Prof. Eu tinha uma grande pergunta aqui para responder, sabe? Mas daí, como eu não quis interromper a sua aula, né? Bom, daí o Douglas falou para isso se é necessário entrar na energia do átomo. Aí, todo mundo está elogiando, excelente aula, valeu, muito bem. Aí, tem gente que está precisando de explicações sobre o portfólio, tá? É, isso vai ter um videozinho lá que a gente vai postar depois. Exato. A professora Flávia está gravando, né? As aulas para a gente colocar... Já gravou, né? A gente vai disponibilizar para vocês as informações, né? E daí, no momento mais oportuno, a gente fala sobre o portfólio, tá bom, povo? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Muito legal estar com vocês. Muito bom mesmo. Espero que tenham gostado. Ó, tem bastante comentário. Se você conseguir acessar depois ali, tem bastante coisa aqui, professor. Né? É isso aí, pessoal. Então... Deus abençoe. Até a próxima e não esqueça. Amanhã tem a live da Prof, né? Às três horas. Amanhã tem a live. Então, vocês estão novidados. Tem o Sestou também, começando às 18h30, indo até às 9h40. E também, na próxima quinta-feira, temos mais aula de Química e a noite da Química. O Quimicou. Não é Sestou, é o Quimicou. Quimicou. Isso aí, né? Isso. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Tchau, Prof. Lu. Tchau. Boa noite. Boa noite.